O diretor aqui me mandou uma carta para a qual está uma avisa com uma pérdida por motivos que não há regla para qualquer lugar na área do bus mesmo. O diretor ainda não deu uma carta na prensa. Você não acha que é uma carta aqui? É uma carta aqui, ela confirmou que não há uma pérdida que tem para trás da estação de bus na praia aqui. E uma pérdida da Texas View e tem outra pérdida também, que está precisamente na Oregon, que está atrás de três, que não está premirando o cabo, que não tem problema financeiro. E não há nada, então não há nenhum problema financeiro. Como a bus e a parque, tudo está um problema para via de coisas. E quando você quiser, você vai ter muita diferença para sobre... Quando você vai para o meu carro, para trás, para o caminho, para o outro lado está. Quando você vai para o carro, você vai para onde está, então você vai para onde está. Você vai para onde está. Você vai para o carro, você vai para o carro, você vai para o carro, você vai para uma hora ou duas horas, depende de quanto tempo ou um tempo, então... Você vai para o carro, você vai para o carro, você vai para o carro. você vai para o carro, você vai para o carro, você vai para o carro. Mas não deve ter uma renda naquilhante E com a razão também, você acha que está innecesário Você quer que você tenha um sistema aqui na Ananda em fase E não abruptamente a maneira de introducir aqui na Ananda Mas introdução, abrupto, tal tem seu motivo, passou para a curva Uma vez mais para a curva, isso aí você pensa Agora você pode governar um bom país, um pouco gamble, um pouco choc Agora você pode ganhar um bom, você pode ganhar um bom, em casinos, em casas, em casas Mas você pode ganhar um bom como país Então você sabe o que está acontecendo com o governo atual Que não tem um bom bom formal Quando você vir para o seu jovem, você pode ganhar um bom bom grande Então, imagina você, agora, o que é que está no clave Você tem um bom que tem que ganhar um bom em cada um de meus pressupostos Então, quem vai pagar? Uma pessoa vai pagar? Que por que é que é que é coisa que é coisa que é coisa que é coisa que o gente ainda não quer o fato Mas há alguma coisa que é coisa que está Overdrive de uma coisa que tem uma decisão De tomar Lágo que o próprio prioridade cai E essa coisa que não está correta E para comprarse A trobe, essa coisa que comprena com o pessoal Então, vamos lá.